Pai, minha tristeza E diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece que ela recresce Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos beijinhos pra nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei na tua mão Vem a todos meus braços Abraços Abraços Pois não De ser milhões de abraços Abertadas Coladas Caladas Abraços e beijinhos E carinhos E perfeito Que é pra acabar com esse negócio De você viver sem mim De você viver sem jam Não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Dentro dos meus braços, os abraços De ser milhões de abraços apertado assim Bolado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos É pra acabar com esse negócio de você Viver sem mim, eu quero fazer esse negócio de você Longe de mim, vamos deixar com esse negócio de você Viver sem mim Obrigado Obrigado Obrigado